Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um unboxing. Ele veio junto com o The Celtic Dragon Tarot, então eu já joguei fora a embalagem, mas comprei na Amazon, tá? Olha, vamos lá cortar aqui. Esse deck não é um deck caro, ele é bem acessível e eu já tinha, assim, há muito tempo na minha lista de desejos lá no meu carrinho na Amazon. E aí resolvi comprar, porque eu tive uma devolução e aí o valor saiu quase, paguei praticamente nada nele. Então, Oráculo dos Anjos, imagens e mensagens de cura do reino angélico, de Mário, do gay, do guai, não sei como se pronuncia. É um deck da Blue Angel, então assim, eu já sei que vai ter aquela textura maravilhosa, né? E aqui, olha, 44 cartas e o livrinho. É, infundido com light, com luz, amor e sabedoria celestial, o Oráculo dos Anjos irá abrir seu coração e iluminar caminhos para a verdade, insights e possibilidades. A divina energia, ou a energia divina, envolve você todo dia, oferecendo suporte, direção e um constante lembrete que você é profundamente amado. Acesse essa preciosa orientação dos seus anjos com esse belo deck de Mário do Guai. Deixa eu colocar aqui no silencioso, gente. As ricas e evocativas imagens envolvem, acho que é isso, visões celestiais para ajudar você a aumentar seu despertar e conexão com a profunda paz e positividade do divino. Faça uma questão, escolha uma carta, contemple a mensagem e busque no livrinho, né, descobrir a cura e empoderamento e, eu acho que é certeza, não sei, do mundo mágico dos anjos que tem para você. Olha que lindo, olha que lindo, ele é muito lindo, gente. A única coisa é que vários decks de Mário do Guai, sei lá, como é que é o nome dele, eles trazem ilustrações repetidas. Olha que lindo esse amarelo, que lindo. Aquele papelzinho que sempre vem, aqui amarelo também. Vamos ver o livrinho. É bem fininho, bem pequenininho. O primeiro lançamento foi em 2014, impresso novamente. Segunda impressão é 2021. Dentro de mim tem uma porta, tem a porta para o infinito. Eu tiro um tempo, me perdoem a tradução, tá? Para ir do centro do meu coração e me conectar com o céu. Nesse lugar sereno, eu sou eterno. Através dessa jornada interior, eu sou capaz de ver, além dos desafios da vida, e alcançar os altos níveis da minha existência. Minha luz interna é minha grande força e minha grande riqueza. Nossa, que lindo, hein? Aqui falando sobre o índice das cartas, como usar as cartas. Aqui uma intenção, a sua pergunta, o embaralhar, as cartas que pulam, tiragens, o futuro. E aqui tem as tiragens de uma carta, propósito desconhecido, acho que é mais ou menos isso. A tiragem do chacra, do arco-íris, que lindo, da estrela criativa. E é isso. E aqui vai para as mensagens, bem típico, né? Da Blue Angel. Vamos lá até o final. Aqui o artista, nunca tinha visto ele, assim, o rosto dele, que é do Canadá. E aqui outros trabalhos dele. Aqui é como se fosse um CD, né? Um CD com músicas relaxantes e tal. Aqui também da Blue Angel. Esse é um deck que eu tenho muito interesse, que acho que é muito legal. Mother Mary Oracle, lindo também. E é isso. E aí vamos lá para as cartineiras. Olha, esse é o verso. O tamanho, eu achei ótimo, gente. Olha, não é... Minha mão não é grande e a carta também não. Deixa eu pegar um deck aqui de tarô. Olha, vamos ver esse aqui. Tá vendo? É um pouquinho mais larga, mas ela é um pouquinho a coisa mais alta. Que traz, assim, conforto no embaralhar, né? É aquela qualidade da Blue Angel, quem tem deck sabe. A carta é bem resistente, ela é bem grossa, assim, a gramatura é grossa. Não é muito flexível, então ela é um papelãozinho. Se forçar, vai quebrar. Então, vamos lá para as cartas. A consciência superior. Como vocês sabem, eu adoro trabalho espiritual com o tarô. Então, para mim, esse deck, assim, é uma maravilha. Chamado interior. Olha que coisa linda. Conforto. Aqui e agora. São lindas essas cartas, gente. Liberando. Preenchimento ou completude, né? Lindo, gente. Harmonia. Essa imagem, por exemplo, acho que eu já vi em outro deck que eu tenho aqui. Não tenho certeza, mas acho que sim. Poder. E aqui, não sei se é relacionado ao Arcanjo Miguel, mas, para mim, é o Arcanjo Miguel. Saúde. Um pensamento superior. Lindo, gente, essa carta. Eu sou o criador. Ou criadora. Nunca sozinho. Essa imagem, com certeza, tem em outro deck que eu tenho dele aqui. Ou ilustrado por ele. Verdade. Intenção positiva. Eu costumo dizer que, na vida, se a gente tiver uma intenção positiva com tudo que fizer, a gente sempre vai acertar. Porque erros a gente comete por inconsciência. Nós não temos ainda consciência de tudo, consciência superior, completa, o despertar completo. Nem vamos ter o despertar completo nessa vida. Porém, se nós tivermos uma intenção positiva, baseada em sentimentos positivos, com certeza, nós vamos estar acertando. O despertar. A porta para o infinito. Meu Deus, já estou apaixonadíssima. Desabrochando ou crescendo, florescendo. Acredite. Aplicação. Luz. Nossa, que lindo esse deck, gente. Oportunidade. Criança interior. Criança interior. Aprendendo. Nossa, olha essa carta. Você não gostaria de estar num lugar assim? Meu Deus. Eu gostaria muito. A alegria. A eterna luz do amor. Olha que interessante. Todos os signos, todos os ciclos se completando. Todas as experiências. Eu acredito muito que nós vamos... Durante todo o processo da nossa experiência aqui, nessa dimensão, a gente vai experienciando todos os signos, todas essas possibilidades. Paz interior. A porta do céu, do paraíso. Acho que é do paraíso, né? Que linda essa carta, gente. Sussurros dos anjos ou do anjo. Despertando. Energia. Receptividade. Movendo-se na direção da luz. Sucesso. Liberação. Iniciação. Fonte de vida. Eu sou bonita, bonito. Belo, bela. Transformação. Pensam-se ou abençoando. Força. Potencial infinito. Deixando ir. A ascensão. E acredite nos sonhos. Ai, gente, que lindo. Lindo e lindo. Vamos lá. Vamos ver uma cartinha para a gente. Eu acho que é um deck assim, que se presta muito, não só aos trabalhos espirituais. Com certeza não. São conceitos importantes que nos ajudam. Não só no caminho espiritual, mas com certeza também nos processos do dia a dia. Relacionamentos, trabalho, finanças, relação interpessoal. Então, é um deck sensacional. Dá para ser usado em qualquer tiragem. Vamos ver a cartinha para a gente? Vamos ver o que é que fala aqui no livrinho sobre isso. Agora é uma oportunidade, é um tempo oportuno para focar na sua saúde. Você tem vivido a vida em um ritmo agitado por algum tempo. E seria sensato fazer uma pausa e permitir-se relaxar e rejuvenescer. Agradeça pela saúde do seu corpo e mente. E lembre-se de fazer da sua saúde uma alta prioridade nos próximos meses. E aí tem uma invocação para se fazer. Cada uma das minhas células está constantemente se regenerando e irradiando luz. Sintonizo-me com o amor divino dentro de mim. E deixo fluir por cada célula do meu corpo. Eu inspiro a vida e a energia fluindo livremente dentro de mim. Eu sou a eterna juventude, a saúde eterna, a luz eterna. Que lindo, gente. Muito lindo. Então vamos focar na nossa saúde. Eu talvez esteja precisando mesmo prestar mais atenção nisso. Eu sou muito desligada com isso. E eu acredito que a saúde é um conjunto de coisas. Com os seres holísticos que somos, a saúde do corpo é um reflexo da saúde da nossa mente, da saúde do nosso coração, das nossas atitudes. E sempre que nós buscamos estar alinhados com algo maior, algo superior, algo consciente e equilibrado, o corpo reflete essa saúde. Tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei e recomendo muito, muito, muito esse deck. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.